Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk no nosso quinto episódio e o pessoal ficou de voltar aqui com um monte de gente, né? Para os batedores ficaram de retornar. Deixa eu dar um ok aqui. E eu comi bola no final do episódio passado, esqueci de dar casa para o pessoal e com a galera doente aí, mas as casas já estão sendo construídas. Vamos botar esse maluco aqui para explorar. Aqui na Vila dos Pescadores já está indo para lá, vamos ver o que a gente tem mais para cá para ir buscar. Vamos primeiro ir para cá, 22 horas, depois a gente faz a limpeza da outra área ali. Ok. Estoco quase completo, eu estou com probleminha de estoque, eu estava pesquisando o que? Eu já nem lembro mais o que eu estava pesquisando. Depósito avançado, é isso mesmo. Trenós leves, recursos. Eu tenho o grande depósito, mas eu preciso de aço, né? Eu tinha feito a outra estação, vou começar a construir. Eu tenho material para isso? Deixa eu ver. Recursos, o grande depósito de recursos. Aqui eu vou fazer o elevador, né? Para ir buscar mais material. Ó, tem um escrito aí, Luan Machado, seja bem-vindo, obrigado por se inscrever. Eu vou colocar um depósito grande aqui. Não, deixa eu ver. Não está pausado o jogo não, o jogo está rolando. Só está na velocidade lenta. O pessoal está começando a ficar com casa, não tem nenhum doente grave, a comida está sendo produzida, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou pôr aqui, que aí cabe dois, né? Vou começar pelo menos com dois. Dois depósitos grandes, pelo menos para o carvão, por enquanto, e talvez madeira. Deixa eu ver aqui. Rua, o depósito grande, ele cabe muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Eu prefiro fazer... Ó, o pessoal já está todo mundo com moradia já, só faltou uma casinha com rua aqui, né? Esta casa aqui não tem rua. Agora tem. Ó, beleza. Eu mudei a cozinha de lugar, aqui as pesquisas estão rolando, a galera está com o túnel estendido na pesquisa. Como já falei, eu gosto de agilizar a pesquisa. Chegou mais gente e eu preciso agora... O que eu estou pesquisando? Estou pesquisando depósito avançado, né? Que é para colher o material lá do lado de fora. Tem 97 pessoas paradas e eu preciso de mais gente, talvez, na comida, né? Vamos fazer mais... Deixa eu ver como é que está a minha situação de comida aqui. Antes de construir, vamos dar uma olhada na minha economia. Comida, ó. Está vendo? Chegou um monte de gente agora, né? E não tem... Eu tenho um monte de gente parada. Deixa eu ver quantos trabalhadores eu tenho parados. 61. Eu vou colocar pelo menos metade disso para ir buscar comida. Deixa eu ver aqui... Comida. Cabana dos caçadores. Vou colocar pelo menos metade disso para ir buscar comida. Cabe mais um aqui? Não, né? Droga. 2. 3. 4. Não cabe 4? Não, não cabe. Peraí, acho que cabe sim. Eu vacilei aqui. Comida, cabana dos caçadores. Local de fixação em vale. Tem alguma coisa aqui que está... Que não está permitindo. O que será que é? Ah, tem um depósito aqui de aça ainda que não está deixando. Tem só mais 11 ali. O autômato está pegando. Ok, beleza. O pessoal está sendo tratado devagarzinho, mas está sendo tratado. Quantas crianças eu tenho? Eu tenho 41 crianças e tenho espaço para 45 nos abrigos. Então está tudo ok. Eu dei um vacilo no episódio passado. Fiquei de construir outra torre de guarita e esqueci de dar upgrade nessa daqui. Não, mano. Aí não perdi a quest nem. Fiquei falando, falando, falando. Aqui é para ser outra torre de vigia. Não, peraí. Outra guarita. Aí. Pronto. Aí, beleza. Vamos botar na velocidade 2. Vai um pouquinho mais rápido. Terminou a pesquisa. O que eu preciso pesquisar agora, mano? Eu acho que é a parte de comida. Eu preciso ir pegar mais comida. Porque a gente já está quase chegando na metade do cenário. Eu acho que eu vou fazer já aqui os caçadores e voadores. Agora que eu vou começar a pegar bastante aço. Deixa eu ver como é que está aqui a distância do frio aqui. Vai baixar para menos 40. Menos 40 eu encaro de boa. Caçadores e voadores. Vamos lá. Não tem ninguém doente grave por enquanto. Mas o pessoal está descontente. Porque as instalações médicas estão super lotadas, né? Preciso dar uma melhorada nas minhas instalações médicas também. Até o final do cenário. E eu vou evitar de fazer mais propaganda. Porque provavelmente vai rolar uma morte aleatória já já, né? Deixa eu ver. Vai chegar lá o batedor? Vamos acelerar aqui. Ok, batedor chegou. Vila dos pescadores. Vamos ver. Esta vila de pescadores usada para suprir a cidade de Tesla com comida, investigando, nós encontramos uma carta. Mike, não volte à cidade. Tesla é um louco. Ele expulsou todos os amputados e doentes, os pais do Jerry e a velha Betty entre eles. Haverá sangue, com certeza. E logo... E logo, né? A vila foi deixada em ordem. Podemos trazer para cá um time de pesca. Cidade de Tesla. Se eu deixar a vila intacta, eu pego dois núcleos de vapor. Se eu desmontar as barracas, eu pego madeira e dois núcleos de vapor. Para mim, madeira é indiferente agora, né? Eu vou deixar a vila intacta e vou pegar aqui. Agora aqui nós temos um evento aleatório na cidade de Tesla, tá? Que pode ser que mate os nossos exploradores. Então, o que eu vou fazer? Antes de ir para a Tesla, eu vou voltar com o grupo do explorador para cá para trazer os núcleos de vapor que eu peguei. Tá? Porque se caso os exploradores morrerem, pelo menos a gente já garante ali. Vamos colocar aqui carvão, mas cabe mais 5.400 unidades. Agora eu tenho bastante espaço para armazenar carvão. E no próximo aqui a gente põe madeira. E a gente vai fazendo mais depósitos grandes. Porque eu preciso estocar comida, preciso estocar aço também. Aço eu só preciso de um só. Recursos, depósito grande. Eu quero colocar aqui atrás, né? Mais um aqui. Tá sem rua. Aqui por enquanto. Beleza. É... Eu queria colocar mais cabanas de caçador, né? Comida, cabana de caçador. Aqui eu não queria... Vou colocar mais uma aqui mesmo. Acho que cabe agora, né? Tô vacilando. Já acabou ali o aço ali, ó. Cabana de caçador. Beleza. Ótimo. Vou colocar mais caçadores agora. Depois a gente só dá upgrade só. O número de doentes tá diminuindo. Equipamentos para caçadores voadores. Agora esses caras vão caçar pra valer, mano. Fazer a pesquisa. E o meu gerador tá em... Sobrecarga. Não lembro por quê. Ele tá em sobrecarga. Ok. Vamos baixar. Esse aqui agora vai guardar madeira, né? Madeira. E tá na hora de fazer mais um depósito ali de retirada de carvão aqui embaixo. Recursos. Mina de carvão. Aqui, ó. Vou pegar essa linha reta aqui. E construir aqui. E aqui a gente coloca o nosso autômato. Eu tô com um autômato parado. Eu ponho ele aqui pra colher recursos aqui. E a gente inicia as pesquisas dos autômatos. Ó a minha reserva de comida, como é que tá já, ó. Dos 134 já, rações, ó. Vamos lá. Ó lá. Liberou aqui mais espaço. Eu vou colocar aqui já pra armazenar rações, né? Na verdade, alimentos crus. Deixa eu ver. Eu posso trocar depois, tá? Posso trocar a qualquer momento. Eu já tenho um de madeira e um de carvão. Eu vou colocar alimentos crus que eu vou começar a pegar muito. Quando eu terminar essa próxima pesquisa, eu vou começar a pegar muito mesmo. Vou terminar aqui de construir. Aí, ok. Beleza. Vai terminar aqui. Eu ponho o autômato pra trabalhar aqui. Ótimo. E aí já a gente vai começar a fazer as pesquisas dos autômatos pra... Ó a comida baixando, ó. Tava em 200 e cacetado agora o quanto já tá. Ok. Ainda tem gente ficando doente. Vamos ver. É, roubo de comida. Alguém roubou 15 rações dos estoques. As pessoas dizem que são os londrinos se preparando para a jornada. Parece que essa ideia ridícula de fugir para Londres tá tomando forças. Mande os guardas detê-los ou deixa? Mande os guardas detê-los, né mano? Pode dar treta, mas... Já já a gente vai saber qual... Ó, já diminuiu a tendência. Agora eu já deixei... Não tô mais só neutralizando os londrinos. Agora eu já tô diminuindo a chance deles levarem alguém. Tá? Então a gente já tá diminuindo já a chance dos londrinos conseguirem levar alguém. Vou determinar aqui a nova lei de propósito. Eu coloquei... Centro de campanha, né? Mas já já o pessoal vai pedir prisão. Eu queria muito o orador pra melhorar a capacidade. Eu acho que eu vou pegar esse aqui, mas já já o pessoal vai pedir prisão. Vou esperar eles pedirem. Vou pegar o orador. Vou sancionar o orador. Tá, o orador precisa de comida. Então por isso que eu tô indo atrás da... É o orador? Não, acho que eu tô falando besteira. Não é o orador. Acho que é o capataz que precisa de comida. Me dá uma pessoa, morreu, ó. Cadê? Já vai falar aqui. Foi aquela busca que eu fui fazer com os guardas. Uma das pessoas acabou de morrer. Doença, acidentes no frio. Continua a chamar severa. Precisamos de uma forma de lidar com os mortos. Eu acabei de sancionar a lei. Eu não posso sancionar a outra lei agora. Pra... Pra poder lidar com os mortos. Essa pessoa morreu do quê? Peraí. Não, tem alguma coisa errada aqui, mano. Ah, foi suicídio. Tá bom. Pensei que tinha morrido de doença. Não, foi isso mesmo. Eu falei que alguém ia ter uma morte aleatória. Tá? Isso aqui é um engenheiro meu que se suicidou. Isso aqui praticamente sempre acontece quando você pega o caminho da ordem, tá? E você usa a propaganda. Tá? É uma morte aleatória. Ela não conta pra aquela conquista lá. Tá? O descontamento vai subir levemente, tá? Se eu colocar aqui pra... Queimar os poemas dele. E se eu ficar fora disso, a esperança vai cair. Vamos queimar os poemas do cara aí. Vai ficar atrapalhando a gente, não. Tem gente ficando doente ainda? Por algum motivo? Deixa eu ver como é que tá a minha situação aqui. Tá tudo quente aqui. Tá tudo ok. Deixa eu ver. O pessoal tá curando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir mais clínicas. Eu vou precisar de qualquer maneira das clínicas depois. Preciso começar a pesquisar enfermaria e tudo mais, né? Primeiros londrinos convencidos a ficar. Já tá diminuindo a quantidade de londrinos. Tá vendo? Já diminuiu aqui. Então vamos ver. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Eu coloquei a parte da enfermaria aqui. Então eu vou continuar aumentando essa parte. A enfermaria não. Desculpa. A enfermaria é outra coisa. A parte dos postos médicos. Postos médicos. Eu vou construir um aqui. E um aqui. Fazer mais dois postos médicos. Vou aumentar essa... Essa demanda aí. Beleza. Vamos acelerar. Ok. Os batedores voltaram. Agora eu tenho que voltar eles pra vila dos pescadores. E os outros batedores chegaram lá. E eles vão pra cá agora pro bosque congelado. E a gente continua a exploração lá fora. E volta pra cidade. Vai ficar mais duas clínicas prontas. Eu preciso diminuir essa quantidade de doentes aí. Que tá me atrapalhando, né? Então vamos colocar aqui os engenheiros pra trabalhar. E eu acho que eu vou fazer mais... Mais centros de pesquisa. Eu pesquisei o orador e não coloquei, né? Aqui. Agora eu tenho o orador. A característica do orador é essa aqui. Tá vendo? Ele melhora o trabalho das coisas e volta. Se eu colocar ele aqui. Eu consigo pegar todas as clínicas médicas. E consigo pegar ainda todas as estações de pesquisa. Se eu colocar o orador aqui. Então aqui é um ótimo local pra colocar. Vai melhorar a minha pesquisa. Eu não tô fazendo pesquisa nenhuma. Ok. Vamos melhorar agora a nossa capacidade de tratar os doentes. O caçador voador. Eu tenho o aço já o suficiente pra começar a fazer o upgrade. Pra melhorar a minha capacidade de buscar comida. Então vamos começar. Como é que estão aqui as siderúrgicas a vapor. Acho que eu não melhorei ela, né? O caramba, que dá ficar muito tempo sem gravar um episódio e outro. Siderúrgica a vapor. Aí. Tem gente trabalhando aqui? Tem. E aqui? Beleza, tá melhorando. Ok. Já vai chegar o frio logo mais. Eu preciso pesquisar a parte de pegar mais carvão, né? Vou acelerar aqui. Minha pesquisa tá muito rápida. Posto médico melhorado. Recursos. Agora vamos pra mina de carvão a vapor. Vamos lá. Que aí a gente vai trocar essas três minas aqui por mina de carvão a vapor. Vai turbinar a retirada de carvão. E acho que tá na hora de eu fazer a fábrica, né? Já era pra ter feito faz tempo pra eu começar a fazer meus próprios autômatos. Que depois eu não posso manter esse pessoal sempre trabalhando nas fábricas. Tem madeira aqui. Vamos pegar os recursos. Tem nada de mais. E vamos pra cá direto. E os outros batedores ainda tão andando lá. Acelerar. Opa. Aconteceu um evento aqui. Os londrinos instigam o descontentamento. Alguns foram persuadidos. Se eu deixar falar, são mais 13 londrinos. Se eu enxotar, são mais 6. Se eu dispersar, a multidão não sobe nada, né? De londrino e mais alguém pode se machucar. Vou dispersar a multidão. Quero saber desses londrinos aqui embaçando não. Se você fizer isso, pode matar alguém, tá? Mina de carvão a vapor. Vamos lá. Já vamos pesquisar aqui agora. Deixa eu ver. Batedores adicionais. Por enquanto eu não preciso. Time mais rápido também não preciso por enquanto. Carvoaria. Siderúrgica a vapor. Siderúrgica avançada. Pra eu pegar aço mais rápido ainda. Mas eu queria a fábrica, né? Fiz antes da fábrica. Demorei já pra fazer a fábrica. Eu tenho um monte de núcleo de vapor pra fazer autômato. E começar a tirar esse pessoal das fábricas. E melhorar a eficiência dos autômatos. Vamos lá. Vamos acelerar. Tô entrando no dia 14 agora. Ó, não tem mais ninguém doente. O pessoal tá tudo sendo tratado. Vai voltar a aumentar a eficiência aí. E agora vai ser aquele evento aleatório que eu falei na cidade de Tesla, né? Pra entrar na cidade tem uma torre gigante que dá choque. Vamos lá. Cadê? Aumentou o descontentamento. Por quê? Despejo de corpos. É verdade. Eu tenho que sancionar a lei. Mas agora não dá, né? Mande os guardas pegá-lo. Deixa-os. Guarda recupera alguma comida. Eu vou deixar... Porque se eu for atrás pode ser que eu mate eles. Eu não quero matar ninguém por enquanto. Descontentamento vai subir. Eu preciso fazer o cemitério, né? Por causa do cara que se suicidou. Ato de vandalismo. Cativos, castigos culpados. O descontamento irá cair. Pessoas poderão se machucar. Remova a pichação. A esperança subirá levemente. Vamos remover a pichação. Vamos só manter aqui as coisas como tá. Se eu fizer mais propaganda... Agora que o cara já morreu, eu vou fazer. Vai diminuir... Aumentar a esperança, né? Vai... A tendência aqui dos londrinos vai cair ainda mais. Caiu agora. São duas quedas, ó. Tá? E com isso a gente vai neutralizando os londrinos. Olha lá. Abaixou pra 33. Ó. Tava em 40. Vamos lá. Vamos acelerar. Aqui eu preciso sancionar a lei do cemitério. Não posso esquecer. Fazendo a pesquisa... Carvão a vapor. Vou melhorar aqui nossa retirada de carvão. Foi desolvida a fábrica. Descontentamento caiu. E eu quero melhorar... Os autômatos... Acho que esse aqui... Não, peraí. Aqui. Integração automata. Aumento em 10% o... Só que eu não tenho aço pra pesquisar, né? Deixa eu entrar um pouquinho de aço. Aí. Pra melhorar em 10% a eficiência dos autômatos que eu vou começar a produzir automata. Eu só tenho... Só esse lugar pra retirar aço, tá? Vamos lá nos nossos bate-dois. Vamos lá pro evento aleatório. Cidade de Tesla. Rebento de trovões. Mentes e corpos são... Eita. Não prevalecerão frente ao frio, né? Diz o slogan na entrada da cidade de Tesla. Uma torre alta central brilha. A luz azul das descargas elétricas que formam um domo protetor sobre a cidade. É aquele arco de Tesla. Olha lá. Tá dando pra ver aqui, ó. Aqueles arcos voltaicos, né? Mas algo deu errado aqui. Há corpos queimados nas ruas e o cheiro de carne queimada contamina o ar. Nós vimos um relâmpago saindo da torre, acertando uma construção e deixando um talho em seu teto. Locais descobertos. Couraça atracada. Arriscar entrar na cidade. Os batedores tentarão desativar a descarga elétrica. Fique longe da cidade. Eu só vou deixar passar. É melhor arriscar porque a cidade de Tesla fornece um suporte de núcleo de vapor. Você pode ir lá, um núcleo de vapor por dia. Então vou arriscar. Nós entramos na cidade. Vimos uma coisa ou outra nessa vida, mas nada nos assustou tanto como esse maldito relâmpago. Até descobrimos como desligar essa coisa. Isso é. Meio sem sentido, né? Agora podemos estabelecer um posto avançado aqui. Fechar, beleza. Ninguém morreu. Deu tudo certo. E já vamos pra essa outra aqui, já. Tá, agora eu posso pôr um posto avançado ali. Eu preciso pesquisar ele primeiro. Pera aí. Não, não é abortar. A automação é aqui, ó. Ah, não. Tava certo. Ah, fiz besteira. É o cemitério que eu tenho que sancionar. Deixa eu acelerar aqui de novo que eu perdi todo o meu aço. Integração automata aí, beleza. E eu preciso construir a fábrica agora, né? Tecnologia, fábrica. Vamos colocar a fábrica aqui na área do aquecimento. Tem engenheiro disponível. Tem mais uma galera. Eu posso fazer mais dois postos de... De coleta de comida, mas por enquanto minha comida tá de boa. É, eu coloquei o depósito grande aqui pra colocar a comida crua, mas deu meio ruim, né? Eu vou inverter aqui, ó. Eu vou mudar pra rações. Porque a comida crua tá entrando e tá sendo produzida. Eu tô com cinco pessoas na cozinha. Cinco pessoas na cozinha produz muita ração. Integração automata pesquisada. Agora meus autômatos são 10% mais eficientes. É... Eu posso pesquisar isso aqui pra diminuir o custo dos autômatos. Né? Diminuir 20 de madeira e 20 de aço. É uma boa pesquisa. Mas eu acho que eu já vou começar a priorizar a potência do meu gerador. Apesar que no menos 40 dá pra segurar. Não, vamos continuar melhorando os autômatos. Agora eu vou começar a produzir autômatos. Vamos continuar melhorando. Refugiado de Winterholm. O homem que vimos de longe não podia ser achado em lugar algum. Investigando seu refúgio, encontramos o diário de um cientista vindo de Winterholm. Após a faminta cidade cair em caos, seu líder, um capitão do exército, se intitulou o líder absoluto. Ele tentou impor ordem através da força. Muitas pessoas desapontadas desertaram a cidade e muitos dos outros se rebelaram contra ele. Eu liberei a caverna escondida e vamos pegar os recursos e ir pra caverna escondida. Que é aqui. Vamos lá, vamos continuar. Exploração não pode parar. Eu preciso construir o posto avançado. Só tem dois lugares que você pode construir o posto avançado. Um é ali e o outro é aqui. Só que acabou meu aço agora. A fábrica tá pronta. E eu vou construir cinco autômatos conforme for tendo recursos. Ok, agora é só acelerar. Acelerar o jogo aqui agora. Bastante posto médio, o pessoal tá de boa. Eu preciso sancionar a lei do cemitério, não posso esquecer. Aqui é só recurso agora daqui pra frente. Pegar os recursos, vamos avançar. Ok. Não tem rua ali, né? Aí, agora tem. Sem que eles construírem a rua, eu posso... Fazer meu primeiro posto de coleta. Aqui tem sobreviventes, ó. É, são 35 crianças. Ou seja, eu preciso de pelo menos... Mais duas creches, né? Três creches, na verdade. Eu preciso... Crash não, não é creche. Eu sei que não é. Vamos criar aqui o nosso... Ixi, faltasse. Peraí, vou acelerar. Só tá descansando ainda. Outro roubo. Eu vou deixar. Descontentamento sobe. Mas aí a gente... Depois a gente dá um jeito. As pessoas estão bravas com os roubos. É preciso uma prisão. Falei que eles iam pedir, ó. Ok, eu tenho três dias pra fazer uma prisão. Beleza, dá pra sancionar a lei do cemitério. E depois sancionar a lei da prisão. Mais londrinos foram embora. E a gente tá evoluindo bem. Tem bastante carvão. Temperatura vai cair. Menos 40. Vou desligar os calefator aqui, ó. Tá, o ideal mesmo era eu colocar mais um ponto de vapor aqui. E desligar todos os calefatores. Fazer... Ah, tá, eu não tenho aço. Espera aí que o pessoal vai começar a trabalhar. Aí já já vai ter. Ok. Pesquisa. Integração automata 2, ó. Vai melhorar pra 80% a capacidade dos meus autômatos. Deixa eu ver. Calefatores melhorados. Recursos por enquanto eu tô de boa. Siderúrgica avançada seria uma boa, né? Acho que eu vou fazer. Siderúrgica avançada que eu preciso pegar aço mais rápido. É a única fonte de aço que eu tenho. Vou acelerar aqui. Tô pegando bastante madeira também, que eu tô gastando tanto quanto eu tô pegando, né? O batedor tão aguardando. Só explorar. Continua avançando. E vai pegando as coisas. Ok. Tô de sombria. Senhor, olha o acidente em uma das instalações. Ó, tá vendo? O acidente na fábrica, ó. Não conte a verdade, sim. O acidente será encoberto. Esse aqui, sim, é melhor para todos nós. Não, contem a verdade. A esperança irá cair. Tá? Vamos contar a verdade. Tá? Sete pessoas morreram na fábrica, ó. É um acidente meio que aleatório, tá? Mas, normalmente, ele acontece. Porque eu me lembro, todas as vezes que eu joguei, ele acontece. O acidente da fábrica. Para você evitar eles, tem que ter autômatos nas fábricas, né? Siderúrgica avançada. Beleza. Vamos lá. Vamos já tentar melhorar a nossa siderúrgica aqui. Uma, duas. Pronto. E eu preciso do cemitério urgente. Já pesquisou a siderúrgica, exploração, automatos e engenheiros. Não, integração automata para melhorar a eficiência deles. Começar. Já vamos fazer o máximo possível para fazer esse troço e botar para funcionar. Um grupo inquieto. Uma multidão escuta as palavras dos londrinos que assustam as pessoas com visões de ruína. Ele tenta persuadi-los a fugir para Londres. Os descontentes parecem acatar os seus apelos, mas outros continuam não convencidos. Deixa eu falar mais 27, 13 não. Dispersa a multidão, mano. Não, aqui não. Aqui não. Meu descontamento está aumentando muito. Tem casa fria. Por que tem casa fria? Acho que está na hora de aumentar a eficiência do meu gerador. Eu estou pegando bastante. Olha, é aqui na adaptação o cemitério, tá? Vou começar a enterrar esses corpos. Pessoa, cemitério. Ficou aqui, ó. E aqui tem mais um evento. Ok, já sei. Vou enterrar, calma. O pessoal fica doente, tá? Se você não enterrar os corpos. Esqueci de avisar. Ó. Construa três oradores. Eu só construí um, tá vendo? Eu não estou prestando atenção aqui, mano. Eu preciso construir mais oradores. Nossa, eu estou viajando. Aqui eu construí um, vai aumentar a eficiência daqui. Se eu construir outro aqui, eu aumento a eficiência da fábrica e das duas... E daqui das duas, se eu construir um morador aqui, eu aumento a eficiência das duas extração de carvão aqui, ó. Tá? Eu preciso construir a prisão ainda, mas eu tenho que sancionar essa lei. Vai demorar um pouquinho. E eu preciso providenciar descanso para os mortos, que vai ser agora que vai construir. Tá vendo? Tá falando. Quase que eu vacilei de novo. Quase que eu deixei passar as missões. Os batedores tentaram conversar os americanos. São mais 35 mãos de obra. Sim, quero. Levo para a cidade de volta. E aí ainda sobra espaço ali para a gente continuar explorando. Vamos ver se agora a gente consegue. Não, não tenho aço ainda o suficiente. Esperar mais um pouquinho. Cemitério estabelecido, ó. Diminuiu o descontentamento, ó. Olha lá. Diminuiu bastante agora. Só que ainda tem frio em casa, né? Vamos acelerar aqui. Tenho muito carvão já. 2.700 pés. Está na hora de melhorar os nossos pontos de vapor, eu acho. Ok, chegou mais cabeças aí. Então tem 15 pessoas sem moradia. Vamos ver o que a gente pode aprontar aqui. Aqui é um ponto, né? Aqui eu posso construir toda essa área aqui. Eu vou melhorar os pontos de vapor. Então eu posso construir casas em toda essa área aqui, ó. Então vamos lá. Vamos botendo aqui. 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 E aqui. Tá, vamos acelerar. Sei lá. Talvez mais pesquisa, né? Não tenho aço. Espera aí que já vai... Chegou bastante gente pra trabalhar. Acho que aqui eu não pego... É, eu não pego bônus. Aqui eu pego, ó. Ah, se não pegar também dano. Vou fazer mais 3 oficinas aqui. Aqui e ali, beleza. Pesquisa. Vamos melhorar aqui o alcance do ponto de vapor. E tá sem rua as casas ali atrás. Aí, beleza. Vamos acelerar. Agora sim, hein? Agora vai, ó. Acabou o descontentamento. Tá baixando. Só falta a prisão. Vou sancionar agora. Prisão. Sancionar. Construir ordem. Prisão. Eu acho que se eu colocar aqui, eu consigo pegar o bônus do calor dali, ó. Eu consigo pegar o bônus, eu acho. Porque ele vai aumentar, né? Aí, aumentou o alcance e pegou, né? Pegou. Pegou. Agora eu preciso melhorar... O meu... A potência do meu gerador. Vai ficar show de bola. Tem bastante dias, o menos 40, tá vendo? Dia 17, 18, 19, 20, 21, tá vendo? Tudo é menos 40. O pessoal já voltou. Vamos continuar explorando lá embaixo, lá com essa equipe. Não, aqui acabou. Aqui acabou. Aqui não tem mais nada pra ser explorado. Vamos pra cá com você. E eu não fiz ainda o... Esqueci, né? Peraí, o que eu vou fazer? Eficiência do gerador, né? Pra ele gastar menos carvão. Sempre bom. E aqui... Coloca mais gente aí pra trabalhar. Mais um ponto de vapor eu queria colocar aqui, né? Que depois eu vou precisar. Que vai pegar esta área. Aqui eu consigo pegar tudo e ainda pego ali os abrigos ali das crianças. Beleza. Casas frias. Ok, já tô fazendo esse trampo já. Vamos aquecer todas as casas. Calma aí que eu já tô fazendo esse trampo já. Potência do gerador nível 2. Como é que tá aqui a situação? Aí, boa. Boa. Vou sair daqui. Colocar a gente na prisão. Prisão construída. Dá pra fazer... Dá pra fazer nada aqui, né? Vamos lá. Mais engenheiros aqui pra trabalhar. Mais 15. Mais 5. Turno estendido pros engenheiros. Turno estendido. E turno estendido. Beleza. Ok. Deu pra avançar bastante. Estamos no dia 16 e 17 agora. Acabou de virar o dia 17, né? Tudo bem. Estamos abaixando os londrinos. Já chegou mais gente. Mas eu já construí as casas já pra eles. Tá de boa. A esperança aumentou. Chegou um doente junto com essa galera. Mas não tem problema. Vamos voltar pra lá. Agora eu vou ir pra cá. E aí um explora pra cima e o outro explora pra baixo. Tá? E eu tenho que fazer meu posto avançado. Senão eu vou esquecer pro próximo episódio. Aqui, ó. Vamos criar o posto avançado. E eu vou ir pra cidade de Tesla. Pra pegar núcleo de vapor um por dia. Tá? Não pode esquecer. Eu tô esquecendo. E eu tô perdendo o núcleo de vapor. Eu acho que dá pra melhorar isso aqui. Não dá? Recurso. Mina de carvão a vapor. Aqui, ó. Dá esse upgrade aqui. E depois já pesquisar a próxima. Olha como é que tá agora a cidade. Agora sim, né? Agora sim. Tá melhorando o aquecimento. Só que aí a gente começa a gastar cada vez mais carvão, né? Sabotagem. O orador foi vandalizado. Parece que todas as pessoas querem trabalhar mais efici... Nem todas as pessoas querem trabalhar mais eficientemente, né? É, então. Essa aí é a história da minha vida no Oxygen Não Includes, né? Pessoas poderão se machucar. Só vou consertar, né? O orador vai ficar desabilitado por oito horas. Não tem problema. Eu tô com um nível de pesquisa muito bom. Então, aí não vai ser problema pra mim, não. Ó, já tá melhorando aqui pra remover carvão. E baixou pra dezoito os londrinos. Ó, tamo baixando bem. Mas dá pra baixar mais ainda, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais uma propaganda. Custo dez de madeira. Fazer. Folhetos de campanha. As pessoas precisam ser ditas repetidamente. Ó lá. Agora a tendência é menos três, ó. Dos londrinos. E aí a gente vai controlando dessa forma. Ok. O que que tá acontecendo aqui? O pessoal tá ficando tão doente. Vamos para a potência do gerador nível dois. Vamos já começar a focar já no aquecimento do polvo. E finalizar esse episódio por aqui. Porque deu bom, né? Por que que não começou ainda a fabricar o automato? O que que falta? Produzir um automato a partir de oitenta de aço, oitenta de madeira. Não tá fazendo por quê? Aí, pô. Começou a fazer um. Fazer cinco. Aí, beleza. Ok. Finalizar esse episódio por aqui. Tá tudo certo agora. Agora tá tudo bem controlado. Comida tem bastante. Bastante comida crua. Bastante espaço pra colocar carvão, madeira. O pessoal tá feliz. O descontentamento baixou bastante. A maior parte desse descontentamento é por causa do trabalho extra, tá? Dos engenheiros. Instalação médica superlotada já já diminui. Porque a gente vai melhorar bastante o aquecimento da cidade. E tem bastante gente sendo vigiada pelas toys. Então, a gente consegue controlar os londrinos bem dessa forma aqui. Tá? Que seria o nosso centro da cidade, né? Ok. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Estamos no dia 17. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.